Música Comunidade Município Lekissá, o seu candidato a Presidente da República, deve ser eleito a criar paz na estabilidade. Terça semana, Comunidade Município Lekissá, o Tukualu ou Timor-Leste e a ONU Centro de Votação Ida-IDAC, deve estabelecer o seu governo que deseja ser direito no cidadão Timor-Leste. Realidade deve ter tudo cada Centro de Votação e o município Lekissá, mas que a Comunidade de Balon, a condição só de lado um dia, deficiente, mas que lá ou a distância do outro, mas benefacte o entusiasmo de participar em a eleição presidencial segunda volta. A fonte de votação habitante Cira, o seu candidato a Presidente deve ser eleito em período de 5º, tem que criar paz na estabilidade, no halão desenvolvimento do outro área rural, no neto senão que seja formos belicente o congresso. Nós esperamos que o presidente de nós não seja mais importante para o povo que morreu. Isso não é importante. Nós lutamos para o Brasil, mas lutamos para o desenvolvimento nacional. Nós esperamos que o povo que morreu, que é o povo que morreu. Isso é o principal. O povo que morreu, que é o povo que morreu. O povo que morreu, que é 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 o povo que morreu. Além de nem habitante Balomos descontente, tambataça participação e eleição presidencial segunda volta ao Ituanliu, compara com eleição primeira volta. O povo que morreu, que é o povo que morreu, que é o povo que morreu. O povo que morreu, que é o povo que morreu, que é o povo que morreu. O povo que morreu, que é o povo que morreu, que é o povo que morreu. O povo que morreu, que é o povo que morreu. O povo que morreu, que é o povo que morreu. O povo que morreu, que morreu, que é o povo que morreu, que é o povo que morreu. XMN